E aí YouTube, tudo bem? Como prometido, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como customizar o seu aparelho para deixar com esse tema aqui do Metropolitan. E esse vídeo também serve para quem quer aprender como deixar os seus ícones da maneira que você quiser na sua home screen. E aí eu vou dar um exemplo desse do Metropolitan para fazer isso porque é um tema muito legal e difícil de configurar se você não tem essas dicas que eu vou ensinar para vocês. E agora nessa primeira parte eu vou falar dos tweaks que você precisa ter instalado antes para que você consiga configurar corretamente esse tema aqui. E primeiro você precisa ter o tema Metropolitan, que é um tema do Winterboard, instalado no Cydia. É um tema pago e se você ainda não tem o Winterboard, quando você instala esse tema o Winterboard é instalado automaticamente. O próximo tweak que você precisa é do Home Screen Designer, que é um tweak pago também do Cydia, que ele possibilita você colocar os ícones na tela do jeito que você quiser. O terceiro tweak que você precisa é o No Wallpaper Gradient IOS 7 e se for IOS 8 você instala o IOS 8. O que ele faz é que ele remove aquele escurecido ou sombra que fica na parte de cima do seu aparelho no Wallpaper. É um pouco difícil para ver, mas se você prestar atenção, você consegue perceber. Então ele vai remover esse escurecido que acontece no IOS 7 e no IOS 8. E aí você ativa No Winterboard. E aí você vai precisar do Raidme 8, se for IOS 8, ou Raidme 7, se for IOS 7. E aí eu recomendo instalar o Lite que é gratuito. E ele vai servir para você remover os nomes dos aplicativos, para deixar o tema mais legal. E esse é um tweak gratuito, o Abel, também que é opcional, porque ele faz é que ele desabilita o dock. E para você instalar ele, você precisa adicionar esse source que está aparecendo aí. E caso você tenha o Spring Tomize, aí você não precisa instalar esses dois tweaks aí de cima, porque ele já faz tudo isso. Se você quiser aprender a mexer melhor no Spring Tomize, é só assistir o meu vídeo que eu falo sobre o Spring Tomize. E por último, vai faltar só você fazer o download do fundo de tela das casinhas. Eu vou deixar lá na descrição o site do desenvolvedor. Você tenta baixar pelo site, mas é um pouco chato e difícil. Caso você esteja tendo dificuldade, é só você me pedir por e-mail, que eu tenho salvo no meu computador, e eu posso mandar para vocês. A única coisa que eu cobro é uma curtida no vídeo, mas eu mando sem problema nenhum. E aí é só você salvar esse wallpaper no rolo da sua câmera. E agora, depois que você já baixou todos os tweaks que eu falei, a primeira coisa é você ir lá nos ajustes, na aba do Winterboard, ativa o No Wallpaper Gradient, que vai remover aquela sombra, e o Metropolitan. E aí você faz o Respring. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo é você desabilitar o dock, se você quiser, né? É porque eu acho que fica mais legal o tema sem o dock. Então, como eu falei para vocês, eu tenho o Spring Tomize 3, então eu vou lá na aba do dock e vou desabilitar o dock. É só fazer o Respring, aí o dock vai desaparecer da minha tela. E eu já tinha removido os aplicativos do dock. E agora, eu vou selecionar o fundo de tela, que é o do desenvolvedor, e selecionar para ele ser o meu fundo de tela aqui da tela de início. Então você vai lá, Ballpaper, e seleciona a sua foto que você já deixou no seu rolo de câmera. E aí você aumenta ou diminui do jeito que você quiser. E aqui é um pouco de tentativa e erro. Recomendo desativar perspectiva. E aí eu vou colocar na home screen, na tela de início. É que aqui está em inglês. E aí eu vou ver se ficou bom o tamanho. Acho que ainda ficou um pouco pequeno demais. Mas aí é questão pessoal. Então, no meu caso, eu vou aumentar um pouquinho mais o zoom dessa foto. Porque eu acho que as casinhas vão ficar melhor. Mas é opcional. E a única coisa chata é que tem que ser meio que na tentativa e erro. E aí você enquadra aqui essa foto de um jeito imaginando onde você vai colocar as casinhas. Aí eu acho que assim agora ficou um tamanho bom. Lembra sempre de desativar aqui a perspectiva, o zoom. E você pode também ir lá nos ajustes e clicar em reduzir movimento. Então aí você seleciona e adiciona na área de trabalho, na tela de início e vê se ficou bom. Achei que agora ficou bom. E aí já vou aproveitar para remover todos os ícones que não ficaram com o tema do Metropolitan. Ou que eu acho que o tema não ficou bom. Esse do relógio aqui, ele pegou o tema do Metropolitan, mas eu não gostei muito não. Então eu vou tirar. Então na minha primeira tela, eu deixei todos os ícones que deram certo. E agora eu recomendo você pegar um ícone qualquer, arrastar para uma tela e tirar uma foto dessa tela aqui. Porque a gente vai usar no Home Screen Designer como modelo. Então tira uma foto. Aperta o Home e o Power juntos até ele tirar a foto. Tirou a foto, beleza. E agora a gente vai arrumar os ícones à disposição no Home Screen Designer. Então você tem que ter instalado o Home Screen Designer. Aí você clica aqui em TEP, TUD, DISMIS. Ele vai dar umas várias notificações aqui a primeira vez que você abre. E a primeira coisa é você clicar aqui em Imagem e Change Background Image. E aqui você vai selecionar. Aí você clica lá em cima, ó. Aqui não aparece nada ali naquela camerazinha. E aí você seleciona a sua última foto que você tirou lá com aquele um ícone. Dá OK aqui. Seleciona essa foto aí que é o nosso fundo de tela. Beleza. Agora você vai clicar em Imagem de novo. Change Icon Image. Escolhe o Metropolitan. Aí tanto faz aqui porque os dois são iguais. Beleza. A gente tem o ícone do Metropolitan ali para a gente se posicionar ali na tela. Agora é divertido. É só você ir clicando no mais e vai adicionando quantas casinhas você quer na sua página. Então eu vou só adicionando aqui. Chego bem pertinho da calçada. É um pouco difícil de ver. Mas a primeira vez que eu fui tentar posicionar as casinhas eu tinha ido no escuro. Foi super difícil. Depois eu descobri, aprendi que dava para você colocar a imagem tudo certinho. Tanto do fundo de tela como dos ícones. Facilitou muito. Mas no começo eu estava fazendo na tentativa e erro. Acho que eu fiquei mais de uma hora e ainda ficou péssimo. Depois eu aprendi a fazer desse jeito. E foi simples. E aqui eu vou acelerar o vídeo. Só porque eu só fui adicionando as casinhas na posição certa. Clico no mais e vou colocando elas aqui onde eu quiser. E aí depois que você termina. Adicionei uma ali no meio. Você tem que clicar ali em salvar do canto esquerdo. E aqui seleciona só Save Portrait. Que é porta retrato. Porque isso significa que ele vai salvar somente os ícones nessa disposição. Quando está de pé. Aí você seleciona um nome. E clica em Save. Vai clicar ali onde você criou. E Apply Layout. Clica aqui. E salva ali em cima. E agora é só você fazer o Respring. Para ele adicionar as alterações que você fez na disposição dos ícones. E aí para fazer o Respring aqui. Como eu não estava com nenhum clique que faz o Respring. Aí eu vou no Spring Tomás e 13. E clico em Respring. Mas é só você fazer o Respring de qualquer maneira. E aí como vocês podem ver. Deu certo. E ele coloca esse tema. Essa disposição em todas as páginas. Porque eu escolhi em todas as páginas para ficar igual. E aí eu quero tirar agora os nomes dos ícones. Então eu vou aqui no meu caso. É o Spring Tomás e 3. E vou lá na parte que não é aqui. É no Paging. Se eu não me engano. É não é nos ícones aqui. É no Pages. E aí vou Hide Labels. E isso é no Spring Tomás e 3. Nossa. Ficou sem foco. E aí se você for com o Hide Me 8. Aí você tem que desabilitar o Hide Labels também. Para ele só desaparecer os escritos dos ícones. Dos aplicativos. E aí você vê como ficou. Caso você queira mudar alguma coisa. Por exemplo. Ah. Quero colocar um ícone a mais ali embaixo. Dá para colocar mais uns do lado. Você pode abrir o Home Screen Designer. Aí você clica em Saved. E vai lá em Metro Plist. E View Modify. Ele vai já ficar salvo. Lembra que tem que mudar o fundo. Para o nosso fundo de tela. Clica lá na câmera. Escolhe o fundo de tela da câmera. Que a gente já tinha colocado. E muda a imagem com o ícone do Metropolitan. Isso. E aí é só você adicionar onde você quiser a mais. Então eu quero adicionar mais um aqui embaixo. Arrumar esse daqui. Quero adicionar. É porque o meu não tem o dock. Então ali não vai atrapalhar. Vou até colocar mais dois aqui. E basicamente é isso. Aí você pode salvar em cima do layout que você já tinha. Ou você pode criar um outro nome. E deixar salvo esse novo layout. Então clica lá em Salvar. E dá um nome para ele. E dá também para você colocar um layout diferente para cada página. Então daria para você colocar menos casinhas em cada página. E aqui eu pus todos os ícones em uma tela só. Então daria para você pôr menos casinhas. E aí você se programa para você deixar uma tela diferente com a disposição das casinhas diferente da outra. Clicando ali ó. Clica em Salvo. E aí você vai clicar em Apply Layout. E embaixo ali ó. Tem o Per Page. Então você pode escolher um layout diferente para cada página. Eu pus tudo a mesma coisa. Bom gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram. Não se esqueçam de clicar em Curtir. Porque assim vocês me ajudam bastante. E não custa nada. Se ficaram com alguma dúvida ou algum problema. Pode mandar e-mail. Ou pode perguntar aqui no vídeo que eu sempre respondo. Só precisa ter um pouco de paciência. Se você ainda não assistiu o meu vídeo dos melhores tweaks. Eu recomendo clicar aqui nesse vídeo. Porque atualmente eu tenho 10 vídeos dos melhores tweaks. E se quiser aprender também a como colocar o tema 3D no seu aparelho. É só clicar nesse vídeo também. Recomendo também o meu vídeo de como preservar o seu botão do Home e do Power. E se você não é inscrito no canal. Se inscreva porque toda semana sai um vídeo novo. E curta também a página do Facebook. Eu só não respondo pela página. Mas eu posto notícias com mais regularidade do que os vídeos. Então é isso. Um abraço para vocês. E uma ótima semana. E uma ótima semana.